Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje um programa sensacional, daqui a pouco eu apresento nossos convidados, mas você vai cantar todas as músicas que eles foram tocar aqui, são clássicos e olha, vai ser um programa abençoado. Antes disso, eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Preparado para cantar hoje todas as músicas aqui com a gente? Pois é, vamos ver, coisas antigas, coisas novas, na verdade, muito bom aí. Até inglês, eu vi que no ensaio teve inglês aqui, a gente vai ter que gastar esse inglês aqui. É isso aí, então vamos rapidão aqui para a gente não perder tempo e o pessoal ligar e semear. E falando em inglês aqui, André, eu continuo aqui, ainda bem que o Google Translate está ajudando a tecnologia, né? A Enity, lá do Haiti, que fica interagindo com a gente aqui no Zap aqui. Espero que ela esteja entendendo aí as minhas respostas aqui e eu entendo alguma coisinha dela e ela gosta muito, acompanha Boas Novas pela internet. É muito bom, um grande abraço aí à nossa querida Enity. Como é que é o nome? Como é que é o nome dela? Enity. Não, você deu um sotaque. Ah, muito bom, rapaz, que é isso? É isso aí, hein, olha aí. Estou humilhando aqui o seu servo aqui. Pois é, né? God bless you, Enity. E o João Balbino Nascimento, André, que mandou uma oferta para Boas Novas. Deus abençoe aí nosso querido João Balbino. E lembrando, André, que um povo aí abençoado aí ofertou na época aí do desafio da Boas Novas, só que tem alguns que não mandaram o endereço. Manda o endereço, gente, aí para poder mandar o livro da Boas Novas para você, tá certo? Para você estar aí com esse brinde, com essa lembrança aí dos 25 anos da Boas Novas. André, vamos louvar o Senhor, aguardar o pessoal ligar e semear. E semear, ó, já que a gente está falando inglês, os entendedores entenderão. Eu vou para um rápido intervalo na volta, professor Ronaldo, eu vou estar com o Bringing the Ark. Eita, Deus, meu Deus. E aí, você decifrou no último, eu falei em inglês. O pessoal que está aqui com a gente, eu falei, Bringing the Ark, meu Deus do céu. Estou falando do pessoal do Trazendo da Arca. Se eu fosse falar em inglês, era o Pastor Luiz Archangel. Pastor Luiz Archangel, o Deco Rodrigues e o André Matisse. Obrigado pela presença de vocês aqui. Agora eu hoje. A gente está brincando com o nome, mas o pessoal fala muito Trazendo. É Trazendo da Arca. O Trazendo vai estar aqui. Vocês falam o Trazendo também, não? Não, assim, eu ouço muito pouco. O Trazendo vai estar o Trazendo. O Trazendo vai estar aqui com a gente? Os Trazendo, os Trazendo. Os meninos do Trazendo. Os meninos do Trazendo. Eu gosto dos meninos, né? Dos meninos, é uma dessa parte. Tem algumas congregações que falam o conjunto de louvor. Deve ser da minha blé antiga. Conjunto de coral, Trazendo. Conjunto ainda existe, né? Quem tem história nessa época, não? Antes disso, né? O que está acontecendo? História da época da mocidade. Hoje é juventude. Hoje soube a época do conjunto da mocidade. Todos vocês nasceram dentro da igreja? Não, no hospital. Eu... Ficou no nível. Eu fui cair a brincar em inglês. Eu falei, pronto, acabou o problema agora. Não, não. Quando os meus pais se converteram, eu tinha dois anos. É claro, tudo que eu me lembro foi dentro da igreja. A minha memória de infância é igreja, né? A minha mãe, na verdade, ela estava num culto de doutrina, terça-feira, e sentia as contrações e foi para o hospital, assim. Quando a crente vai no culto de doutrina, terça-feira. Viu o detalhe? Num culto de doutrina, terça-feira. Boa lembrança, né? Ele estava... E culto de doutrina era bem engraçado, assim, né? Que uma irmã levantava o dedo, ó, eu via fulana de tal fazendo isso, né? Era a maior deduração, né, cara? O medo nosso de entrar nesse culto. Esse culto do dia de hoje seria o culto da fofoca. O culto, é, o culto da entrega, né? Um entregando o outro. Gente, não... Bois tempos, bons tempos. Vocês se conheceram por causa... Claro, no domino trazendo... Só respondendo por... Antes de trazer, tinha um toque. É melhor trazendo do que toque. É muito melhor trazendo do que toque. Os toques estão aí, né? Coisas que não podem resumir, gente. Do ministério, você já se conhecia ou se conheceram por causa do ministério? Eu conheci o Deco. Na verdade, o irmão do Deco foi padrinho do meu casamento. Ah, legal. Eu acho que eu já era mais ou menos assim. Eu era bem... O Deco, a gente foi criado ali no mesmo bairro, né? Perto. Eu era... O Deco, realmente, ele era mais novo. A gente era... Eu era muito amigo do Amidu e do irmão dele. Sou, né? E a gente conhecia o Deco. Deco menino. O André, de todos nós, foi o que se converteu depois. Quer dizer, mais ou menos, está... Tem uma semana, uma semana, mais ou menos. Toda uma semana que se converteu. Vocês viram o pessoal, assim, na praia, tá tendo reggae. Aquele rapaz só que é que arrumou, hein? Não vai falar hoje. A gente fala aqui o negócio. Não vai falar hoje? Não. Da folha da Bíblia? Da folha da Bíblia? Não, não. Essa aí deixa pra um outro do outro. Tem muita informação. Mas você não esquece de perguntar da folha da Bíblia. Tem que ter feltra. Tem que ter feltra. Tem muito isso. Vocês convivem muito uns com os outros. Então, assim, eu imagino que piada... Não, mas as piadas internas, vocês devem estar no local, um rindo do outro e ninguém entende nada. Você precisa um dia fazer uma viagenzinha com o Trazendo a Arca. Aí você vai nunca mais irás, né? Você vai saber como é que é o mistério. Tem alguma música... Assim, a gente vai cantar algumas músicas já renomadas, clássicos, na verdade. 15 anos vocês comemoram esse ano. Esse ano, 15 anos. E Deus acho que entregou... Contando com o tempo do Toque no Altar, né? Sim, sim. São 15 anos. Mas Deus, nesse ministério inteiro, entregou pra vocês músicas que... Eu até brinco como eu falo. Clássicos, né? Existem músicas que, ok, canto e tudo se passa, mas dentro desse espaço, Deus entregou clássicos que, assim como a gente canta único, que é digno, daqui a 30 anos a gente vai cantar as músicas do Toque no Altar fazendo a Arca. O que tem acontecido, já tem acontecido isso. Às vezes chega, a gente tá passando o som na igreja ou nos eventos, aí chega menino, rapaz, assim, já com barba, né? Que agora a onda é andar de barba, mas fica os caras barbados e falam, pô, eu cresci ouvindo vocês. Aí você, pô, irmão, peraí, não me faz sentir mais velho do que... Eu quero barbudo desse jeito. Aí tipo assim, como você cresceu me ouvindo? Não, sério? Qual é a tua idade? Aí o cara, marado, fala, eu tenho 20 anos. Aí você vai fazer a conta, você vai falar, ipa, ele tinha 5 quando a gente lançou o primeiro CD. Ou seja, ele cresceu ouvindo. A gente já tá vendo essa geração que cresceu ouvindo, trazendo a Arca. Mas sabe que o curioso, o legal, e eu acho isso, é que a gente ministra muito em igreja também. E a gente vê as criancinhas cantando as músicas. Ou seja, tá passando de geração pra geração as canções, né? Na verdade, vamos fazer algumas músicas aqui? Se a gente quiser gastar o inglês também, a gente pode fazer alguma coisa em inglês, né? Não, não tem, essa do inglês foi brincadeira, irmão. Mas teve muita música de vocês que eu acho que o pessoal canta... Canta, canta, canta. Em inglês a gente ainda não gravou. Mas já cantam em inglês. Já gravamos em espanhol. Em espanhol. Já gravamos em espanhol. Vamos fazer um espanholzinho também aqui. Vamos fazer um espanholzinho? O que que a gente pode cantar em espanhol? Será que eu sei tocar essa música ainda? O que que a gente pode cantar em espanhol? É a força de minha vida. Não me atemorar de quem temer. É a força de minha vida. Não me atemorar de quem temer. É a força de mim, mas eu sei yourach. O que que a gente pode cantar em espanhol. Por isso adorarei Se não me deixarás Me abraçarás E mesmo que meus pais me abandonar Sei que viveré Para ver a tua bondade Meu Senhor, em minha vida Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Fala mesmo espanhol, eu decorar só a música? Não, nós estudamos Desde a época do toque no altar Nós queríamos gravar em espanhol E aí estudamos, estudamos O CD nunca chegava Estudávamos, o CD nunca chegava Acabou que eu gostei do espanhol E fui estudar espanhol mesmo Agora, vocês visitaram muitos países Qual foram os locais Por causa do ministério Vocês conheceram o mundo inteiro quase Países da Europa Nós conhecemos Portugal Espanha, França Suíça, Inglaterra Itália Você disse Claro, você está na Europa Você disse para mim Cuba Os lugares mais curiosos Nós fomos em Cuba Fomos na Bolívia Fomos na Jordânia Fomos em Dubai Fomos em Jael Jael algumas vezes Nessa grande maioria Para cantar para a igreja de brasileiros Como é que era? Na Jordânia nós levamos uma caravana para Israel E passava pela Jordânia também Gravamos um luau no deserto de Dubai Coisa chata Aliás Muito chata Muito coisa rosa Dubai Sensacional Améria e Estados Unidos Presta comida nesses lugares todos? Rapaz, eu gosto Eu gosto de meu arroz e feijão e meu ovinho Rapaz, eu vou para lá Se você gosta de tempero Beleza Mas se você não gosta Cara, é muito temperado Eu gosto de coisa bem temperada Gosto de pimenta Eu sou meio Eu gosto de experimentar também É claro que às vezes você vê um negócio Que não tem muito coragem de experimentar Mas eu gosto Eu gosto de algumas comidas lá sim Agora, claro Vocês viajaram Japão Tivemos no Japão Gravamos um CD no Japão Eu lembro do CD do Japão Três vezes E vocês passaram Não tem pão Ou não Foi rápido No Japão não Ficamos um mês Porque uma coisa é você ficar três dias no país e voltar Ficar um mês Aí é complicado A primeira vez que fomos A comida é diferente A primeira vez que fomos Ninguém comia comida japonesa, irmão Aí você pensa A gente aprendeu a gostar de comida japonesa depois Mas na primeira vez nós fomos três vezes no Japão E carne é caro lá Não comia A carninha é fria Uma picanha lá deve ser o olho da cara E o interessante é que você quase não tem nenhuma formações em inglês assim no Japão Tudo em canji É, tudo em canji Então você olha assim o cardápio, vê uma carne bonita Você pega com o que você vê Você aponta, né Como você vê É que tu vai entrando no restaurante já olhando assim Opa, deixa eu dar uma olhada aqui Quando você vai comer a carne é doce É isso, mano Tem melhor a ver o sabor Você olha um desenho lindo assim Sorvete de chocolate Porque a comida deles é bonita, né Tudo arrumadinho, tudo milimétrico, né Aí tu vai provar Meu Deus Imagina, os irmãos fizeram um banquete, né Pra nos receber Aí como é que você vai dizer Pô, eu não como comida japonesa Vamos tentar, né Vai, irmão Na época Agora eu sou apaixonado por comida japonesa Um mês, meu irmão Comendo comida japonesa Se não fosse E o fuso horário também arrebenta, cara 12 horas Deixa eu pra um rápido break Na volta a gente continua ouvindo mais músicas aqui Contando boas histórias A gente volta já já Não sai daí E os teus olhos sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é um nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que vou Posso enfrentar o que vou Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é um nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de aliança Deus de aliança, Deus de promessas Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é um nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu acho que é Essa e outras, mas essa principalmente É uma daquelas que entra dentro do clássico De só a harmonia Todo mundo já Já sabe Todo mundo já foi marcado A carreira, o ministério Ele foi marcado por músicas Por momentos, 15 anos Por eventos, por momentos Você consegue lembrar de alguns momentos Ou de músicas Ou de shows que marcaram a história de vocês? Muita coisa Não, músicas assim A gente está tendo inclusive uma dificuldade Nós vamos fazer uma série de ações Para celebrar 15 anos é debutante Você fecha de debutante Então a gente quer Não quer deixar essa data passar em branco Então nós estamos preparando Um material para a internet E para a gente lançar E relembrar essa história Tem uma garotada nova que está chegando Que talvez chegando nesse momento Não conheça a história do Trazenar Então a gente quer Quer lembrar E eu falo Não, mas não dá para gravar a nossa história toda Vamos ver algumas músicas Aí começamos Vamos ver 10 músicas Aí ficaram um monte de fora Vamos ver 20 Ficaram mais um monte Vamos ver 30 Meu irmão Já estamos em 40 músicas E tem música de fora Que o pessoal já está reclamando Não, vocês não vão gravar isso Vocês não vão gravar Então eu falei Rapaz, está difícil de escolher um repertório Graças a Deus Eu vejo isso como graça Deus foi muito generoso A palavra é essa Deus foi muito generoso conosco Ele nos deu canções assim Que marcaram A gente ouve testemunhos Recebo testemunhos Do mundo inteiro Imagina A gente estava falando aqui em off Nós gravamos um CD no Japão Em 2007, né? 2007 É 2007 nós gravamos um CD no Japão Eu me lembro no evento Que nós gravamos num teatro em Nagoya Eu me lembro que foi uma mãe e uma filha Elas atravessaram o Japão inteiro Para dar um testemunho acerca da música Restitui Aquela menina tinha leucemia Foi diagnosticada com leucemia E recebe anonimamente um CD, né? Na casa dela Alguém deixou lá Ela nem sabe até hoje quem deixou o CD E a garotinha que tinha eu acho que 10 anos na época Ela ouviu Quando ela ouviu a música Restitui Ela falou para a mãe Deus me falou que eu vou ser curado Então ela ouvia a música todo dia, todo dia, todo dia Ela foi curada E ela foi lá em Nagoya Na gravação do CD Para testemunhar isso Então nós temos histórias assim Sabe? Histórias assim Fantásticas relacionadas a isso A música Senhor e Rei Nós estávamos ensinando pela primeira vez A música para a igreja Quando de repente Enquanto a igreja cantava Habita entre nós, ó Santo Deus Uma mulher que era cega Que estava lá no meio da Nas últimas fileiras Daqui a pouco a gente vê Sabe? Havia uma presença de Deus assim Deus enchia aquele lugar A glória de Deus enchia aquele lugar E de repente Lá nas últimas fileiras Começa um povo a pular, pular, pular Vem uma mulher correndo pelo corredor central da igreja Sobe no altar Os obreiros foram atrás Que não sabiam do que se tratava Ela tenta pegar o microfone Que eu estava cantando Para falar alguma coisa Os obreiros puxaram ela E quando ela Levam ela para o canto E ela consegue dizer O que estava acontecendo Ela começa a gritar Gente, eu era cega Vocês não estão entendendo Eu era cega Então, histórias assim Que marcaram, né? Essa... Quem é que não tem uma história de vida Inclusive Deus fez que não tem uma música Inclusive O desejo do nosso coração Nessa turnê de comemoração dos 15 anos A gente tem o desejo de contar uma história Por exemplo Tem muitos testemunhos De anônimos E de celebridades Com testemunhos de algumas músicas A gente tem o desejo De preparar um show específico Para teatros Para a gente rodar teatros Com esse show Trazendo a arca de uma forma Que você nunca viu Fantástico E durante esse show Passar De repente num telão Ou com participações ao vivo mesmo De algumas pessoas Testemunhando dessas coisas Meu Deus do céu Porque eu acho que isso Tem música Mas contar a história por trás disso Não só na vida de você Mas na vida das outras pessoas Porque eu acho que dentro disso E eu falo isso por acaso Eu lembro de situações na minha vida Nós humanos somos assim A gente lembra e marca a nossa vida Eu sou muito assim Com música Com música Não é... É verdade Para mim é com música Essa música Tanto que você bota no carro Você... Por isso que eu falo Quando a gente ouve o... Ele te leva para o local Onde a primeira vez Ele te teletransporta Para o local A luz A temperatura E te lembra de tudo Então eu imagino que o pessoal Quando for participar então De um negócio desse no teatro E tudo Vai ser levado Teletransportado Para tudo que é lugar A minha história Contrazendo a arca Vai ser mais ou menos isso aí É E não tem um dia Que a gente não receba Que eu não recebo Um testemunho Pelas redes sociais É sempre alguém dizendo Poxa olha Essa semana mesmo Eu recebi um testemunho De uma... De uma menina E... De uma família né Eles falaram Olha eu me converti Eu não lembro se Eu só não lembro a canção Eu acho que era Te Louvarei Te Louvarei Não importa Eu acho que eles se converteram Ouvindo essa canção Eu falei até Uma música de adoração né É diferente Já tem um minuto só para terminar A gente tinha papo aqui Mas vamos acabar com a conversa A gente podia ficar aqui uns 10 dias aqui Mas eu quero agradecer muito A presença de vocês Então só seguir nas redes sociais e tudo Para entender 15 anos esse ano Uma turnê especial para isso Acompanhe nas redes sociais Durante todo o programa Nós colocamos o contato O link O site Para você acompanhar Tudo o que acontece aqui Trazendo a Arca Obrigado professor Obrigado pela presença Obrigado mais uma vez aqui Vamos terminar com música? Vamos Que que a gente canta? Obrigado professor Diança Deixa eu ver só E a gente termina com Trazendo a Arca aqui Então vamos terminar como tudo começou? Vamos Trazendo Tudo começou assim Quem deseja o favor do rei Toca na porta do altar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez Proce-se ao chão Estenda sua mão E toque no altar Tu alcançarás O favor do rei Toque no altar Toque no altar O favor do rei O favor do rei Toque no altar O favor do rei